Música Música Vai surgir um novo sentimento assim Mas não preciso de você, você vem em mim Música Tá faltando seu amor por aqui Tá faltando seu tempo pra me consertar Pra ver o seu olhar pra mim fazer sorrir Abre meus sonhos, quero te levar Nem o céu quer mais brilhar Estou sem chão, sem sol, sem lugar Os meus sentidos a te procurar E seus vestidos sempre vão ficar Música Te quero nessa vida e outros que virão Música 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 Música